Uma outra opção de upload presente no Google Chrome sem instalação de nenhum plugin, ou seja, se você estiver usando o Google Chrome da mesma forma que eu, essa opção é disponível automaticamente no momento dessa gravação, eu posso selecionar upload e selecionar uma pasta que eu gostaria de fazer o upload. Mais uma vez, dentro da minha área de trabalho aqui, vocês podem testar com qualquer pasta de vocês, tendo a minha área de trabalho, eu criei uma pasta chamada Arquivos de Treinamento Google Docs, vou selecionar essa pasta, mais uma vez, eu não vou ainda fazer conversões para o formato Google Docs, eu quero apenas armazenar da forma como os arquivos foram criados no meu sistema de arquivo original no Windows, vou iniciar o upload, e como vocês podem ver, a minha pasta agora, ela está sendo carregada, carregada, está sendo copiada, do meu computador local, do meu laptop, para as nuvens, para a lista de documentos do Google Docs. Como é uma pasta um pouco maior, vocês podem ver, o andamento até a conclusão vai demorar um pouco mais, na medida que eu dependo da minha velocidade de conexão com a internet, e que no meu caso hoje aqui está oscilando muito. Observe que todos os arquivos foram enviados, nós podemos verificar os meus arquivos. Foram enviados normalmente dentro da pasta, inclusive dentro das minhas coleções, a pasta Arquivos de Treinamento já está disponível. Então, funcionando também. Vamos clicar aqui para voltar, vamos só remover isso que nós acabamos de fazer. remover aqui, mais uma vez, quando eu removo, ele não é removido automaticamente da lixeira, se eu quiser excluir permanentemente, eu também posso. Vamos voltar para o inicial.